Olá Paranatinha, eu sou Fátima, estou à frente da pasta da Secretaria de Assistência Social Estamos aqui hoje, nessa data, iniciando os trabalhos do Centro de Convivência e Fortalecimento Divino para Idosos Hoje, os nossos trabalhos estão em festa, porque hoje nós iniciamos com o Grupo da Terceira Idade Os idosos são nossos convidados hoje para estar aqui nesse espaço de convivência E para que nós possamos, nesta data, iniciarmos esse trabalho com chave de ouro, proporcionando a eles tudo aquilo que é de direito Convivência social e convivência comunitária Por isso nós estamos aqui, a equipe está reunida e hoje será um dia de festa para os nossos idosos Durante esse ano, teremos aqui ações continuadas, que é esse o trabalho Toda sexta-feira é com o Grupo dos Idosos E durante esse ano nós procuramos fazer várias atividades e várias ações diferenciadas Que essa é a proposta do trabalho de convivência Desenvolver com eles ações de oficinas, ações de lazer, ações de convivência familiar e comunitária Esse é o nosso planejamento desse ano de 2020 Onde a gente possa estar proporcionando a esses idosos os melhores encontros E tudo o que possa fortalecer também o vínculo familiar